Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7 Extreme, 7 aqui na parada E é isso aí galera, é convocação geral pro novo reino aí que vai rolar aí na descrição desse vídeo Opa, já tão me dando um shabug aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido pra dar uma coletada aqui Que hoje não tive tempo, muito tempo de entrar no jogo, porém, quando dá pra gente sabotar, a gente sabota A vontade alheia, né cara? É assim que funciona Deixa eu passar essa câmera pra cá que fica melhor Top Tá, vambora lá galera, qual vai ser o assunto do vídeo de hoje? Tá, tem uma galera que tá montando um grupo de WhatsApp, já tem mais de 40 membros que vão pro novo server Ou seja, pro novo servidor que vai abrir do Clash of Empire Galera, Força BR se reunindo geral Ou seja, o link do grupo do WhatsApp vai tá na descrição e no primeiro comentário desse vídeo Galera, e outra coisa que é importante também é que todos vocês baixem e instalem o jogo pelo link Xtreme Porque aí vai falar, pô 7, por quê? Beleza? Não sei o quê Como vocês perceberam, a gente ainda não tem uma moderação brasileira Porque o jogo é novo, então a gente tem que mostrar pra ele o nosso tamanho E é através desse link aí que a gente vai conseguir isso Além disso, eu consigo dar um suporte melhor pra vocês Caso haja algum problema Suporte, vamos dizer, conta, novos eventos que venham, dúvidas sobre eventos Dúvidas sobre o sistema, caso tenha algum bug Igual aconteceu nesse final de semana, teve algum bug ali A galera ficou preocupada, acordada até de madrugada Se teria a possibilidade de perder seus castelos Porque a manutenção ficou demorada A galera não sabia Eu já obtive a informação antecipada de que todos os castelos estariam protegidos Até que todos entrassem e ficassem online para renovar seus escudos E teriam tempo de contagem regressiva de 5 minutos Então, são essas ajudas básicas, mas que são de suma importância E eu vou dar uma dica aí pra galera que for começar um reino Que eu sempre faço Geralmente, galera, o reino começa muito cheio É um corre-corre, é uma velocidade muito grande Contra o tempo Então, vocês sempre vão ter que ter um clã principal Que não dá pra todos os membros E depois desse clã principal, vocês vão ter que fazer um secundário Caso o famoso clã de recrutamento O clã principal, no início, ele só é viável As pessoas não podem ficar offline por mais de um dia Ficou um dia offline e já não serve Pra estar no clã principal no início do jogo Porque tem que ser aquela batida de evolução o mais rápido possível Se ele quer evoluir de uma outra forma Ou de outra maneira mais cadenciada Ele vai pra um clã de recrutamento Quando ele estiver pronto e apto, ele vai pro clã principal E a gente sempre vai fazendo esses parâmetros Outra parada Verificar quem tem espírito de liderança Quem tem entendimento sobre jogos de estratégia E quem tem maturidade pra lidar com pessoas Botar essas pessoas como R4 Pra que essas pessoas te ajudem Ajudem o líder a coordenar o clã Pra que o clã seja um clã coeso e dinâmico Ok? Coeso, confiante, equilibrado, estabilizado e dinâmico Uma outra parada também que é importantíssima Que a galera esquece muito É a política Tem que ser político no início do jogo Vocês tem que fazer uma política aceitável Pra poder ter longevidade do jogo Funciona da seguinte forma Todos os jogos de estratégia Vou contar um segredo que ninguém sabe Você só é zerado Se você é demole Ok? Você só é zerado se ficar sem escudo Online Pode fazer suas paradas lá Desde que o seu castelo seja forte E aguante algum ataque solo Ok? Offline, escudo Beleza? É assim que funciona Você é zerado em guerra, em combate Ótimo, maravilha Agora você é zerado por descuido Ah, esqueci o escudo Ah, deu problema, não sei o que Ah, saí, fui pra uma festa Acabei esquecendo Se saiu, vai pra uma festa Já joga logo um 24 horas Lá no ar Lá no escudo de 24 horas Mesmo que quando você volte Oito horas depois Você renove de novo E você fique com a margem de segurança Muito boa Beleza? Então é isso aí Hoje nós temos dois clãs aqui O top 2 que é o XWR Que é o clã brasileiro E tem o top 1 Que é o Magic Que é o clã que juntou todos os outros Vamos dizer assim Todos os outros elementos Todos os outros Até membros brasileiros também Mas também juntou todos os outros clãs Que foram ao longo do tempo Se dizimando No começo começa sempre com 10 15 clãs 20 clãs Mas na verdade Só vai haver Dois ou três clãs Que vão permanecer Tá? Sempre foi assim E sempre segue assim a lógica Tá? Lembrando Que o link do grupo do WhatsApp Tá aqui de baixo Vou passar aqui pra vocês A galera Vou estar divulgando esse vídeo No grupo do Facebook Do Clash of Empire Brasil Que é um grupo Que eu tô gerenciando lá também E é uma outra coisa Que eu vou estar falando Muito importante Membros ativos do grupo Do Clash of Empire Brasil Que eu percebi Que tem conhecimento do jogo Que eu percebi Que tem uma dinâmica boa Que tem respostas boas Eu vou estar promovendo Como moderador do grupo Pra poder estar ajudando lá O nosso efetivo a crescer A gente tá chegando a 300 membros Se eu não me engano Começou agora Eu lembro que O Coq O grupo do Coq Começamos assim Porém A gente chegou Já tá quase a 6 mil membros lá No Clash O Coq é a nossa segunda vida Beleza? Então é isso aí galera O recado tá dado Depois eu vou estar trazendo Outros vídeos de Clash of Empire Pra vocês Mas a princípio aqui É a convocação Para um novo reino Pra galera invadir De peso e dominar Tá? Temos muitos reinos Já dominados por brasileiros Temos aqui jogadores famosos Que eram do Coq A Ayrton está jogando esse jogo Temos o Renato O ST Que era fera no Coq Também tá jogando esse jogo Estão no Reino 39 Que era antiga A BRM Aquele clã mesmo Do Coq Que fazia miséria Nos eventos Estão ali Outro clã também Que tá Outros reinos Outros Outros Vamos dizer assim Reinos que se encontram Com posses brasileiros Acho que Se não me engano São o Reino 74 Se não me engano É isso que é isso Tem um lá Deixa eu até dar uma olhada Aqui no mapa Pra mostrar pra vocês aqui Atualmente não Mas O Reino 45 Eu sei que tem o Brunão Tá? A gente acabou com Um evento de invasão Um evento muito difícil E a gente acabou perdendo aqui Ficamos aí na segunda colocação Que a disputa são entre três clãs Mas Vida que segue A gente vai tentar no próximo ali Mas são o Reino 45 Que é um reino que tem brasileiro O brasileiro Se não o mais forte Que é o Bruno Que tá com um poder danado Que está forte pra caramba A beça Temos o Reino 39 Que eu falei E o 37 E o 74 72 Não me engano Eu vou me corrigir aí no vídeo aí E vocês vão ver aí no comentário As pessoas comentando Qual o Reino que é Que tem BR dominando lá E fazendo bonito Então vocês façam bonito também Mas sigam essas dicas Beleza? Vai Muita galera de oba-oba Muita galera de Vambora lá Vamos dominar Vamos fazer aquilo Mas Tenham em mente que Que Agindo com inteligência Sabedoria De maneira estratégica E com paciência Vocês vão chegar longe Beleza? Sem muito alarde Aquele lance que eu falo Fiquem quietinhos Nada de ficar falando Em chat do Reino E aí Sabe Vamos destruir Foi atacado Tomou prejuízo A culpa é sua Não é dos outros Não é culpa de quem te atacou É culpa de você que deu mole Então você não tem que chorar Em chat do Reino Tem que ficar reclamando Em chat do Reino Evita chat do Reino Porque no começo Quem não é visto Não é lembrado Fica no sapato lá E as pessoas Vou estar fazendo Quando abrir o servidor Vocês vão me avisar Vão falar Vão falar Qual servidor que vocês estão entrando Vocês vão me avisar Vocês vão entrar E vou estar fazendo o primeiro vídeo Do servidor de vocês Mostrando cada um A equipe se formando As equipes se formando A posição de vocês No novo Reino E tocando a bola Para frente Vamos dominar Essa parada Valeu Uma noite Para vocês E bora lá Seguindo em frente Isso aí Não deixa de dar o like E de comentar o vídeo Fui